Com solidariedade a gente muda o Brasil O Brasil está escrevendo uma nova história e neste momento a juventude tem papel fundamental nas mudanças políticas que buscamos e para nós, com solidariedade, o jovem é instrumento de mudança Venha fazer diferente, feliz-se ao solidariedade Com solidariedade a gente muda o Brasil